E aí, abri o Instagram, comecei... Eu era muito ruim de gravar vídeo. Você não tem ideia. Eu gravava, pra vocês terem uma ideia, frases e juntava todas no aplicativo. Porque eu não conseguia gravar, tipo, duas frases juntas. Não dava? Ai, gente, você tá falando tudo o que eu precisava. Não dava. Vocês estão ouvindo essas histórias? Se bem que é assim, né? Depois eu vou te mudar uns vídeos do Braulio. Não, mas eu acho que assim, eu acho que nem todo mundo tem esse tipo de problema, não. Eu acho que é com algumas pessoas que acontece esse negócio de não conseguir gravar, assim. Eu senti, assim, o pessoal não tá aqui, não tá sentindo a energia. Eu senti uma energia meio que alfinetada. É que assim, ó, agora eu preciso contextualizar, tá? Quando eu trabalhava nos bastidores, a gente sempre, até hoje, né? Algumas, agora um pouco menos, mas a gente sempre acompanhava a gravação dos nossos especialistas. E teve uma pessoa, uma vez, que, cara, ela era tipo você. No começo, né? E aí, tipo, eu falava, cara, mas não é difícil. E aí, ela olhou pro Braulio e falou, é, quando ela for fazer, ela vai ver. Beleza, quando eu fui gravar meu curso, eu sentei e eu gravei. Tipo, os cortes que tinham, ou era o caminhão passando, ou era o cachorro latindo. Era isso. Aí o Braulio precisava gravar um módulo extra. Gravei e não precisou de nenhum corte. Foi sensacional. Hoje não é primeiro de abril. Não precisou de nenhum corte, porque teve que jogar no lixo tudo. Gente, é sério. Eu tenho algumas lives que eu fiz no nosso grupo do Facebook, dos meus alunos, mostrando os vídeos dele. Tanto que a gente ri pra caramba e tal. E as pessoas perguntam, por que você tá fazendo isso com ele? Eu falei, pra mostrar pra você. E se você é assim, você vai mudar. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês de verdade. Ela falou que ela não gravava uma frase atrás da outra. A aula que ela deu pro meu curso, ela não teve um corte. Eu não precisei editar nada. Foi inteira, fluiu inteira. Eu só cortei o começo e o fim. Porque, tipo, era o começo gravando e tal. É isso. Desculpa, eu precisava falar isso. Eu precisava desabafar. Não, mas isso é muito importante. Porque as pessoas acham que você nasceu pronta, né? E cada dia eu falo assim, cara, hoje eu olho o meu primeiro vídeo e falo, nossa. E eu sei que daqui cinco anos eu vou olhar o meu vídeo de hoje e vou falar, olha como eu tava no podcast, meu Deus do céu. Porque a gente vai melhorando e tudo é um hábito, né? A gente vai, é uma habilidade. Você vai treinando, vai treinando. Comecei no Instagram, 2018. E aí eu peguei e mandei mensagem. Em agosto, mais ou menos, uma pessoa mandou uma mensagem e falou assim, Tássia, eu mandei, na verdade. Já tinha muitos seguidores. Eu falei, cara, ela não vai me responder. E aí eu mandei e falei, você gostou desse livro e tudo? Ela, ah, gostei, assim, tal. Não, o que você acha de compliance? Aí mandei pra uma outra professora também. Ah, o que você acha? Na verdade, nem era professora ainda. Explica pras pessoas o que é compliance. Compliance. Em vez do termo de compliance, brincadeira. Todo mundo quer explicar assim. Compliance é seguir as leis. Só que de uma maneira estratégica, tá? Hoje a gente tem lei que obriga algumas empresas a terem compliance, que é um programa de integridade, principalmente pra empresa que vai participar de licitação. Isso já vem dos Estados Unidos, tanto que lava jato, as grandes multas que teve. Nossa, mas uma empresa do Brasil precisou pagar lá nos Estados Unidos uma multa? É por causa de uma lei que é relacionada ao compliance. Então, era sobre isso que eu já vinha estudando. E eu queria muito ensinar sobre isso, palestrar. Não tinha ainda sido convidada pra palestrar. Montei um evento. Já que ninguém me chama, me juntei com três advogadas que tinham o sonho de palestrar. Falei, bora montar o nosso evento? Tinha uns dez convidados. E a gente falou, bora. Chamei amigas, falei, gente, preciso que lotem esse lugar. Vocês podem ficar no telefone, mas eu preciso que esteja olhe. Coloquei a cadeira bem afastada. Hoje tem a desculpa do distanciamento, mas a gente já fazia o distanciamento. Entendi. Era pra aparecer a foto, parecia muita gente. Palestrei, conversei com essas outras duas advogadas. A gente acabou montando um curso. E começamos a dar curso no Brasil inteiro. E as pessoas iam. E eu falava assim, cara, meu primeiro curso. Eu lembro até hoje que eu cheguei e tinham 41 inscritos. Eu, gente, sério, as pessoas vieram. Não acreditava. Gente, as pessoas estão aqui. Depois eu fiz um online sozinha, que foi um sucesso. Dois inscritos. Foi muito bom, muito bom. Dois inscritos. Eu falava assim, dois. Eu, cara, perfeito. Gente, vocês estão ouvindo. Eu preciso que vocês ouçam isso. Tem que começar. Porque as pessoas, elas ficam nervosas. Não, primeiro tinha dois. Eu vejo, eu recebo várias vezes, direct, de alguém falando assim, Ah, eu fiz o meu primeiro lançamento. Eu só fiz 10 mil reais. Eu falo, velho, você tem noção que tem pessoas que não conseguem ganhar isso no ano? Você ganhou isso, tipo, nunca. Sabe o que eu fico com raiva? De verdade, é com... Todo mundo quer fazer seis em sete. Essa é a real. Não, porque seis em sete... Primeiro que as pessoas não sabem se seis em sete dá dinheiro. Porque se você for ver bem, divide por 12 meses, tira o imposto, tira isso, tira isso. Segundo que, por que tem que ser seis em sete? Por que só deu sucesso se for um seis em sete? Você vai chegar lá, mas assim, cara, você fez uma venda, uma pessoa confiou em você pra dar o dinheiro dela. E que dinheiro é suado, pelo menos é suado. E, cara, a pessoa deu o dinheiro pra você. Tem noção do que é isso? Ela confiou. É, ela confiou, ela confiou pra você ensinar ela, pra você mudar a vida dela de alguma forma. Então, assim, eu no primeiro, duas vendas, eu tava... Nossa, eu me comandei no grupo da família. Minha mãe falava pra todo mundo. Minha filha tem duas alunas. Minha mãe falava pra todo mundo. Tanto que hoje ela fala pra todo mundo. A minha filha já fez seis em sete. Você sabe o que é? Aí eu, mãe, deixei de falar. Não fala pra todo mundo. Minha filha, eu falo pra todo mundo. Tipo, alguém chega pra minha mãe, fala assim, ai, meu filho tem, sei lá, tantos seguidores. Minha mãe, entra aí no da minha filha. Não, abre aí o dela. Ah, depois eu... Não, abre agora. Já fez seis em sete, advogado. Amanhã ela vai estar falando nos grupos de amigas dela, ela vai falar. Minha filha, foi no podcast da Ju. Tava lá no meu site digital. Filha, minha mãe fala pra todo mundo. Eu preciso conversar com a sua mãe. Como é o nome da sua mãe? Vanessa Prado. Vanessa Prado, a gente te ama. Fala mesmo da gente. Compartilha nós. Tchau, tchau.